Olá, muito boa tarde, tem bola na sua área e hoje o programa promete com essas duas feras aí, ó, preste atenção, anota no caderninho se não esqueceu o nome deles, Ivan Drummond, esse é o camarada. Boa tarde, tudo tranquilo, sossegado, uma semaninha complicadazinha, né? É, mas tamo aí, vamos tocando. Belo símbolo na sua camisa, já te perguntaram alguma coisa aí. Perguntaram se era uma vaca, mas não é mesmo, se é um cavalo. É, e ele, o outro, olha só, olha quem tá aqui hoje, hein, excelente, convidado também, ó, Lélio Gustavo, 98 Esportes, né? É isso aí, beleza, Félix? Bom, tranquilo. Vamos voltar aqui à TV Alterosa. Continua chutando canela, mandando os outros sentar no colo do capeta ou tá mais valendo? De leve, tomar na tampa do giló, você pode escolher, o cliente escolhe. Esse cara, esse é o cara, rapaz, metralhadura não é à toa. E alô, você que está querendo comprar o seu AP, daqui a pouquinho tem uma notícia que vai colocar você na cara do gol, hein? Aguenta aí que é show de bola, eu garanto. O que não foi show de bola foi classificado agora como fato da semana, uma simples entrevista e um caso que complicou a vida do supervisor Benecí Queiroz. Ele foi falar de mala branca, entrou no campo da compra de juiz e tropeçou na língua. Eu só vou citar um caso específico, específico, não falo o nome. Aqui em Minas Gerais, o treinador é Ene Andrade e nós, através de indicação de uma pessoa, achamos que compramos um juiz. E o juiz falou, olha, fique tranquilo que o time do adversário não sai do meio do campo. Então, nos 45 primeiros minutos, ele deu muita falta só no meio do campo. Então, eu falei com ele, é, o negócio, eu acho que vai dar certo. Só que, por azar nosso, o adversário chutou uma bola no meio do campo, o goleiro, eu posso falar, Vitor, no ângulo, gol do gol. E o juiz, então, o que que ele fez? Continuou dando falta só no meio, só no meio, só no meio. E, numa hora, antigamente a gente podia entrar dentro de campo, eu falei com ele, ô velho, eu paguei você, vê se você dá um pênalti. Ele falou assim, manda seu time lá pra frente, que eu dou o pênalti. Aí, falei com o capitão, falei, olha, manda todo mundo ir pra frente, temos que empatar o jogo. Foi pra frente, toda bola dava falta contra o Cruzeiro. Então, eu cheguei à conclusão que eu empreguei um dinheiro errado. Pois é, empreguei um dinheiro errado, que coisa, hein? Bom, então ele pagou, né? Ele pagou. Porque o jogo que ele tá falando, que o Vitor teve tomado o gol, não era o Rio Andrade, nunca jogou com o Rio Andrade. E o gol do Nelinho contra o Atlético, ele foi comprar contra o Atlético pro jogo. Ele foi dar aquela justificativa, então, né? Chegou e falou, ah, foi um engordo, foi uma brincadeira, não sei o que. Aqui, a primeira coisa que ele devia ter ficado bem quieto, depois que ele falou essa bobagem inteira, ele já não devia nem ter tentado se justificar. Justificar, porque é injustificável o que ele fez. E não adianta falar, não, é fantasia, é caos. Que isso, um dirigente, o cara trabalha no Cruzeiro. Ela trabalha no Cruzeiro, vai falar um negócio desses? Quer dizer, perdeu a chance de ficar calado, quem fala muito dá bom dia a cavalo, e dançou. Já perdeu o emprego, porque eles estão dando uma saída honrosa pra ele ainda. E essa justificativa também foi lida, né? Pegou mal, né? Não, isso aí, pelo amor de Deus, ele não devia ter falado. Cruzeiro tá dando uma saída honrosa pra ele, falando que ele tá sendo afastado pra cuidar da saúde e tal, mas a gente sabe que ele já foi pro colo do capeta, isso aí não resta a menor dúvida. E ainda tem o STJD que tá na cola dele, né, irmão? Tem que banir, né? Quer fazer, claro. Virou motivo de chacota a semana inteira, né? Virou. Pro piadinho. Inclusive, uma delas, o pessoal falando assim, pô, até foi jogar um torneio lá na Flórida, nos Estados Unidos, no caça-díquo, era muito mais fácil ter ficado aqui e pedido dinheiro pro Berencim. Foi uma dia que deu uma piada. Pois é, o STJD vai fazer a denúncia na semana que vem, ele pode ser até banido do futebol, né? Banido. Tem que ser. Tem que ser. Eu acho que não tem perdão, não. Com base nos artigos 237 do Código e também o 241, que tratam sobre corrupção e suborno. Já o Código Disciplinar da FIFA diz que inflações por corrupção, também retornando ao artigo 62, não estão sujeitas a um prazo de prescrição. Isso quer dizer o seguinte, ah, foi antigamente, quando eu podia entrar em campo. É, ad eterno. Vale do mesmo jeito. Tem que ser por aí. Agora o problema maior, né, senão, ele coloca a instituição cruzeiro... Em cheque. Em cheque. É, verdade. Não podia fazer isso. Verdade. Embora, por exemplo, todos nós vimos aí as conquistas desses três títulos do Cruzeiro aí, de 2013 pra cá, não há o que contestar. Pelo amor de Deus, Copa Libertadores também não há o que contestar. Supercopa e tal. Ainda amanhã são Libertadores, ainda mais qualquer time que o Cruzeiro tinha, não precisava comprar para juízo, não. Tinha comprar para ele tentar parar um pouquinho, porque Nelinho, Joãozinho, Zé Carlos, Eduardo, se o Palinha já ia, pelo amor de Deus. Não tem comparação. É isso, e goleando todo mundo, só um pouquinho de dificuldade com o River Plate na fase final que teve o jogo... O jogo extra. O jogo extra lá em Santiago. Mas, sabe, realmente, não sei o porquê do BNC ter falado isso. Na verdade, pra mim, ele sempre foi supervisor, eu nunca vi como diretor de futebol. E ele fala ali que... Não, ele fala ali que eu mandei o time todo subiu, ele era empreendedor? É, pois é. Não era. Ele deu, porque eu... Falei que o capitão não falou. Até onde eu saiba, ele nunca foi técnico. E só foi diretor quando, né? No ano passado, tava aquela confusão toda. Não, ele foi diretor quando tava o Mazono cruzendo. Foi técnico uma vez, né? Quando o Garrincha lá, dirigiu o Garrincha. Ah, lá, isso aí vai em Valadares. Mas não prescreveu também, não. Não, tá valendo. Pois é, vale. Vale, inclusive, como registro do Mané Garrincha ter vestido a camisa do Cruzeiro. Mas, pelo amor de Deus... Não, que é jogada de Valadares. Sim. Isso aí, eu acho que ia jogar um tempo pelo Cruzeiro e um tempo pelo Democrata. Isso aí é fantástico. É verdade. Agora, é uma pena, né? O BNC, a pessoa que trabalha, 45 anos de clube, e a opinião, então, tem que ser banido, Lélio? Tem que ser banido? Sim, sim. Já tá banido. Acho que sim. Tá fora. Tem emprego no Cruzeiro, vai trabalhar onde? Como diz o famoso Toledo, né? Da bancaia, beijo na cueca, não tem explicação. Não, não tem. Batou na cueca. Batou na cueca. Isso não tem jeito. Bom, pra fechar o assunto, o BNC, agora vamos ver a repercussão junto aos diretores de clubes. Primeiro a gente vai ver aí, ó. Depois eu tenho uma notícia excelente pra você, hein? Presta atenção, tá logo na sequência, então. Vamos ver o início aí, que eu vou falar só o iniciozinho, quem é que falou primeiro aí, olha aí. Vamos ver, pode colocar aí, ó. Lázaro Cândido, do Atlético, ironizou pelo Twitter aí os títulos celestes, né? E agora vai falar um dos presidentes do América. Olha aí, vamos ver. Isso não é coisa de gente séria, porque agora nós temos a comprovação. O Cruzeiro, através do seu diretor, superintendente, ele praticou esta ação nociva ao futebol. Eu cheguei a ler que o BNC comprava árbitros em diversas décadas, eu achei isso como do absurdo. Porque ele não falou isso em hora nenhuma, o Cruzeiro não admite isso, o Cruzeiro nunca admitiu isso de funcionários do clube e não chegaria a... e não aceitaria isso. Gente, agora é oficial, acaba de ser anunciada a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. Mas já parou pra pensar em como isso afeta a sua vida? Vamos supor que só por curiosidade, você resolve ir à MRV. Aí, chegando lá, se apaixona por um dos APs com lazer completo que a MRV preparou em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Lagoa Santa e Sete Lagoas. Aí você faz uma simulação sem compromisso e descobre que com a renda familiar a partir de R$ 2.500, você pode receber subsídios de até R$ 25.000. E assim, quando você vê, já é o feliz proprietário de um MRV zerinho. E um MRV, você sabe, né? Tem sempre a melhor localização, o melhor lazer, os melhores projetos e muito mais estilo. Porque só a maior construtora do Brasil, a única que já realizou mais de 250 mil sonhos, pode oferecer a melhor seleção de APs do programa habitacional do governo. E agora com as vantagens arrasadoras da terceira fase, hein? Quer saber mais? Ligue agora, 4.004, 9.000 e tire todas as suas dúvidas. Ou então acesse mrv.com.br. Olha mais, hein? A MRV ainda apoia o esporte e patrocina equipes do vôlei, tênis, Fórmula 1 e também do futebol. O Atlético é um deles, ó. O time que você vê aí, ó, estreando na temporada, vencendo o Schalke 04 na Copa Flórida. Lá nos States, hein? Gostaram do que vocês viram aí? Gostou do que foi visto? Deixa eu te colocar uma coisa aqui que eu prestei atenção. Me chamou mais a atenção, aliás. O Francisco Santiago, que é uma pessoa séria, das pessoas mais sérias que eu conheço no meio do futebol, o que ele coloca ali é muito sério. Isso mancha o futebol mineiro. Sim. Entendeu? E não podia fazer isso. Não podia acontecer definitivamente. Por que que fez, eu não sei. Já chegaram a falar que ele tá gagá, então... É complicado. Interna. Agora, respondendo então a minha pergunta aí. Gostou do que viu do Atlético aí? Teve golaço, teve tudo. Bom começo. O gol do Lucas Cândido, pelo amor de Deus, é isso. O Lucas Cândido é um cara que é diferenciado. O Atlético matou uma galinha dos ovos de ouro no dia que o Calil assumiu a presidência e acabou com o futsal. Porque o futsal é um reformador de jogador. Você pega o menino na base, depois o Lucas Cândido saiu do futsal. E era um baita jogador de um ala. O grande erro com aquilo que o Beteu tá à prova daí. Esse gol do Lucas Cândido, o que ele tá jogando. E é um menino que passou dois anos sem jogar por causa de contos. O cara vai falar, mas será? Bom, eu e o Ivan, nós acompanhamos bastante, né? Eu joguei. O futsal do Atlético, por exemplo, vai falando especificamente do Atlético. E que tinha categoria de base. E aí eu acho que a maioria dos jogadores acabou formando o quê? A seleção italiana. Italiana. E que disputou com destaque os campeonatos mundiais. Realmente você pode tirar grandes jogadores do futsal. E há vários exemplos por aí, né? O maior jogador do futsal italiano é o Saad, que era a reserva aqui no Atlético. Era. Reserva para o Paulinho japonês depois do Vinícius. É verdade. É que eles eram um troço... E o Atlético peca disso. Se eu fosse o presidente atual, eu voltaria com o futsal. A gente foi muito ao colégio. O Magno, né? Nós, toda semana a gente tava lá. Tava lá. E a paixão era tão grande que o ginásio estava lotado. Lá de fora tinha o mesmo número de pessoas que nem entraram. Querendo entrar. É um ginásio também ali do Lourdes, né? Que ficou... Aquela... Aquela quadra é pequena. É, mas já era um... E a gente tinha o prazer de ver um cara jogar chamado Manuel Tobias. Manuel Tobias. Aquele cara é fantástico. Jogava demais. Hoje tá no Ceará, é dono de uma rede de lojas de sapato. E em quatro shoppings. Só em shoppings. Só em shoppings. Só tem loja em shopping. Fernando de Manuel Tobias. Mas aqui, respondendo a sua pergunta, então, agora... O Atlético, ele foi um time até diferente, principalmente na parte defensiva, né? Mas é claro que não dá pra você, ó, já é campeão e tal. Não, mas é um início bacana. E amanhã tem um amistoso contra o Corinthians. E eu espero, por exemplo, que o Diego Aguirre, embora pelo que o time treinou ontem, ele não vai fazer isso. Mas eu gostaria de ver, desde o início, o Cazares jogando entre os titulares, pra ver se ele é o camisa 10. Tá na hora de testar. Já tem que testar. Mas o Dátulo me parece que vai ser o titular. Eu gostaria de ver o Yuri no lugar do ídolo do Ivan Drummond, que é o Thiago Ribeiro. Não, deu por quê? Ah, à toa. Tô querendo te fazer raiva. E tá bom. Tá bom. E talvez o Erasmo, aí, será que o Jamerson vai ser vendido? Vai ficar, vai ser vendido? Nesse dia, o Loro. O Júnior Costa, mandando um abraço pra você, ó, todos aí do programa, especial pra você, Lélio. Grande personagem do Rádio Mineiro, tá aqui, ó. Obrigado. Fernando Gustavo, ó, Ivan, parabéns pra você, Ivan, te acompanho há muito tempo. Você é o cara do esporte especializado, tá vendo? Tá, obrigado. Isso aí não deixa molhada, não. E tem uma perguntinha aqui, do Paulo Júnior, perguntando o seguinte. Se deu pra sentir o quê, em termos de mudança na postura do time, com o Diego Aguirre? É na parte defensiva, né, com todo mundo defendendo. A proteção é maior na defesa. É, maior. E tem uma outra coisa também que eu notei, a saída pro ataque, ela é mais rápida hoje. É, mas aí, do jeito que ele quer jogar, o time vai ter que estar, realmente, voando na parte física, né? Teve jeito que saiu morto. 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 E o técnico Diego Aguirre falou depois da vitória da estreia. Vamos ver, então, como que ele avaliou o grupo aí. Vamos ver. Fala, Aguirre. Jogadores com muita raça, que lutam muito e que eles querem fazer história. Eu estou sentindo isso. Todos, todos queremos aproveitar esta oportunidade de Atlético para que seja um ano com triunfos e um ano com coisas boas para todos. O pessoal está falando que é para ser mais o Domênico falando. Exatamente, cara. Ele lembra muito do Domênico. Nós outros necessitamos de praticar, porque agora há muitos sul-americanos aqui. Pois é. Se ruga, futebol. Cheio de gringo aí, né? Cheio de gringo. A língua mudou. É para entrar em estado, fica difícil. É até surpreendente pela crise, né? Pelo valor do dólar e tal, você está trazendo jogadores de fora. Mas isso mostra que lá a situação econômica é muito pior do que aqui. Tem outra coisa que diz também. O futebol brasileiro estava acostumado a trazer um jogador brasileiro velho que estava na Europa para pagar muito. E essa mudança para a Argentina é porque o cara já não cobra tanto igual o brasileiro cobra. Esses não roubam mais. Não. É. Não. Os caras velhos agora estão indo para os Estados Unidos. É, não. O absurdo maior, o Ronaldinho Gaúcho vai jogar para o Fluminense nos Estados Unidos. Ah, pera, pode ser. Será? Vai, 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 já está lá o jogo das estrelas. Não, vai jogar. Com a camisa do Fluminense. Vai jogar. É a incoerência, mas é coisa do futebol. Deixa o cara está aí, dando rolé aí, você só vê ele, sabe? E vai, ele vai chegar ao campo. Vai jogar com a camisa sem. Tem inclusive uma história aí que me contaram, lá de Lagoa Santa, que ele deu uma festa na casa dele. Mais um. E um outro jogador, aí caiu uma garrava de uísque dentro da piscina, quebrou. Um outro jogador foi nadar, cortou o pé, ficou uma semana afastado. Era um zagueiro. É, esse zagueiro, ele só vivia fora do time, né? Ele era alto. Agora, preste atenção, meu filho. Você que está em casa, você que está em casa aí, chiando, reclamando da sua internet, que ela está na base da manivela. Ou, baixar arquivo é dor de cabeça na certa. Então, vamos levantar o seu astral e acelerar. A receita é, pegue o telefone e ligue 0800-0315-1000. Converse com o atendente, você vai assinar o AI. Tem planos que garantem mensalidades iniciais a partir de R$ 0,99 por mês. Bom demais da conta, senhor? E ainda tem uma série de vantagens e benefícios que serão repassados a você durante a ligação. Então, ligue agora. 0800-0315-1000. Internet, como o mineiro gosta. Como o mineiro gosta? É o AI. O Sérgio e a Silvana, agora de volta à Nova Suíça, né? Um abração para eles aí, que estão loucos para ver o Cruzeiro em campo. Eles não perdem um bola na área. E os dois sabem agora que o período de concentração na Toca da Raposa, em tempo integral, está chegando ao fim. Então, tem bola e balanço celeste na área. Vamos ver. Foi tudo muito intenso. Um período para molhar a camisa, colocar todo o time na medida perfeita. Os atletas realmente chegaram numa condição que é esperado por nós, uma condição um pouco abaixo. Mas nessas duas primeiras semanas, esses dez primeiros dias aí, já há uma equiparação de grupos. A gente já está conseguindo adequar o trabalho desses atletas para que a gente tenha um grupo mais homogêneo, mais rápido possível. Em nove dias, os jogadores tiveram pouco contato com a bola, mas muitas chances de conhecer ainda mais os próprios companheiros. Principalmente aqueles que só chegaram neste ano, como por exemplo os argentinos Matias Pizano e Juan Sanches Minho. O Cruzeiro está se reforçando, como outras equipes também estão se reforçando e acho que só isso tem a ganhar o Cruzeiro. Cada passo foi acompanhado de perto por David, que tem a ambição de juntar todo mundo e fazer a equipe dar liga. Seguindo a risca e as instruções, o grupo sabe que tem tudo para dar certo. O David é um cara que estudou muito, ele gosta muito de jogar com a bola. E ele está certo, porque a gente tendo a bola nos nossos pés, acho que a gente não leva gol. Então isso é importante, a gente manter a posse da bola, manter a posse da bola no campo do adversário, isso ele pede bastante. Para fechar o período do confinamento, amanhã a equipe Celeste vai fazer um amistoso na Toca 2 contra a equipe do Vila Nova. Em 11 dias, já começam as competições e a corrida pelos títulos. O Cruzeiro é uma equipe grande que tem que estar brigando por títulos todo ano. Tem uma torcida enorme que cobra isso e a gente vai fazer de tudo para que a gente em 2016 possa disputar os títulos também. Pois é, e daqui a pouquinho vamos ver como é que foi o treino hoje, hein? Com a presença da torcida. Eu tenho medo de uma coisa acontecer com o David. O que? Há três anos, ter um jogo de...